. Carnaval, escolas de samba mantêm engenheiro mesmo após tragédia em 2017. O engenheiro Edson Marcos Gaspar de Andrade está de volta ao Carnaval. No ano passado, ele assinou como responsável pela parte técnica das alegorias de nove das doze escolas do Grupo Especial e de mais uma da Série A. Entre elas, a Paraíso do Tuiuti, que perdeu o controle de um carro. O acidente deixou uma mulher morta. . Neste ano, ele consta como responsável por sete escolas nas anotações de responsabilidade técnica, a ARTS, documento que toda a obra de engenharia, como os carros alegóricos, tem. . Edson, no entanto, afirma que trabalha para três escolas, Mangueira, Vila Isabel e São Clemente. . As outras quatro, segundo ele, não estão mais sob sua responsabilidade. . A arte da beija-flor eu assinei por causa de uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, mas outro engenheiro já assumiu. . E as da Série A, Acadêmicos do Cubango, Estácio de Sá e Viradouro, eu estou me desvencilhando para outros profissionais, conta Edson. . . O profissional é réu no processo que apura a morte da radialista Elizabeth Ferreira Jofre, de 55 anos. . Ela foi uma das vítimas do carro alegórico que perdeu o controle na Sapucaí no Carnaval de 2017. . Edson, o motorista do carro, Francisco de Assis Lopes, e o diretor de Carnaval Leandro de Azevedo Machado respondem por homicídio culposo na direção de veículo automotor. . . O engenheiro nega que seja culpado. . O carro não quebrou no acidente argumenta. . O engenheiro também assina a responsabilidade por estruturas da alieza, como passarelas, camarotes e estrutura para os fogos de artifício. . O presidente da liga, Jorge Castanheira, afirmou que manteve o profissional porque não tem nada que o desabone até agora. . O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio, CREA, informou que Edson responde a um processo interno que avalia sua conduta. . . As apurações, no entanto, correm em segredo, informou o órgão. . Ele pode recorrer ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, COFEA. . O registro do profissional, portanto, está válido. . O CREA informou ontem, em entrevista coletiva, que a quantidade de engenheiros que atuam na cidade do samba este ano é três vezes maior do que o time de profissionais que trabalhou na montagem dos carros alegóricos do grupo especial no ano passado. . . Fiscais do CREA identificaram 18 engenheiros atuando nos barracões, atualmente. . . No ano passado, um grupo de seis engenheiros era responsável pela montagem dos carros das treze escolas. . Esse foi um compromisso da Aliesa. . O que podemos garantir hoje é que a Aliesa tem profissionais em todas as áreas, no ano passado não tinha. . O objetivo é que tenhamos mais segurança afirma o presidente do CREA RJ, Luiz Cosenza. . Confira nota completa do CREA. . O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, CREA RJ, esclarece que as medidas cabíveis em relação aos profissionais responsáveis técnicos pelos carros alegóricos acidentados no Carnaval do ano passado foram tomadas baseadas na Lei nº 5.194-66 e estão em andamento respeitando o rito processual que prevê direito de resposta, ao contraditório e possibilidade de recursos em três instâncias, , câmaras especializadas, plenário do Conselho Regional e plenário do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com FEA. . Aproveitando a oportunidade, cabe esclarecer que as apreciações ético-profissionais analisadas pelo Conselho correm em caráter reservado, não sendo passíveis, portanto, de divulgação pública antes do trânsito em julgado. . Porém, dependendo da penalidade, pode receber advertência reservada ou censura pública, cuja publicidade será dada através de publicação na imprensa. . A nova gestão do Conselho, impostada para o triênio 2018-2020, preocupada em dar uma resposta rápida à sociedade, como primeira ação de mandato, reforçou a ação de fiscalização nos barracões das escolas de samba, cobrando melhorias técnicas, prevendo a atuação de profissionais das várias modalidades de engenharia como, mecânica, elétrica, civil e de segurança do trabalho, entre outras. . Esta medida fez com que o número de profissionais da engenharia envolvidos no carnaval do grupo especial das escolas de samba aumentasse em relação ao ano passado. . Outras medidas estão sendo estudadas para minimizar os riscos na passarela do samba. . . . .